Parem, por favor, de falar nas redes sociais que vocês têm depressão, TDAH e autismo. Caramba! Aproveite agora a nova promoção da 03 Games. Usando o cupom OlimpíadasNintendo você ganha mais 8% de desconto. Além disso, você pode parcelar em 6x sem juros e usar esse desconto nos cartões do shopping, pra aproveitar todas as promos que estão rolando diretamente no seu Nintendo Switch. Link aí na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza, galera? Nós aqui transmito pra vocês. Hoje é mais um vlog aí de opinião e de conversa franca, cara. Eu estou um pouco pistola assim hoje, tá? Por algumas coisas que aconteceram, mas eu vou tentar me manter bem tranquilinho. Então deixa aquele like, gostei e joinha pra ajudar o canal. E hoje vamos falar sobre uma coisa muito, muito importante. Nos últimos anos eu tenho visto mais e mais pessoas comentarem nas redes sociais, nos comentários de live do YouTube e da Twitch, no Twitter, no Instagram, no TikTok, de que elas têm depressão, de que elas sofrem de crise de ansiedade, que elas têm síndrome do pânico, que elas têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que está no espectro autista, enfim, vai um monte de coisa direto assim. Só que na verdade, a grande maioria dessas pessoas, infelizmente, nunca consultaram um médico, nunca foram psicólogo, nunca foram psiquiatra, nunca tiveram a ajuda de um profissional pra poder descobrir o que você realmente tem e se de fato você tem alguma dessas patologias ou doenças, tá? Tem se tornado uma coisa meio popular, uma coisa meio clubinho, sabe? Uma coisa meio, tipo, tá na moda falar que você tem depressão, ai, que eu sou depressivo, ai, que eu sofro com ansiedade, ai, que eu tenho fobia social. Só que, na real, as pessoas, geralmente, elas não estudam sobre e elas não procuram um especialista. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Alguma pessoa pode dizer sozinha que ela tem diabetes? Alguma pessoa pode dizer sozinha que ela tem câncer, por exemplo? Não, você precisa de um médico, né? Você precisa fazer exames, você precisa consultar um especialista que estudou anos, às vezes décadas, pra poder entender como funcionam essas doenças e esses desequilíbrios. Então, se você não pode dizer isso pra essas doenças que eu falei, por que que simplesmente você assistir um vídeo de alguém que tem depressão ou que tem autismo, sabe? Está no espectro autista ou que sofre com o sumo do pânico, te dá a noção de que você tem? Tipo, por que que pra um você precisa procurar um médico e o outro é só você fazer um teste online? Você responde um questionário, sabe? De marcar os pontinhos. Um teste do BuzzFeed. Cara, isso é horrível. Isso é horrível e isso é perigoso, cara. Isso é muito perigoso. Porque quando pessoas que não têm uma doença de neurodivergência, uma doença psicológica, emocional ou psiquiátrica, começam a se autodiagnosticar, ou seja, começam a sozinhas dizer o que elas têm, isso invalida, isso nega totalmente o sofrimento das outras pessoas que realmente têm essas doenças. vira banal. Você às vezes vai conversar com os seus pais e você vai falar para as pessoas que você tem uma doença e você quer buscar um médico? E aí eles vão te responder assim, Ah, mas todo mundo tem isso. Tá na moda. Você tá fingindo. Isso é coisa de modinha, não vou acreditar. E aí as pessoas que precisam de ajuda não conseguem ajuda. As pessoas que precisam de auxílio profissional não conseguem o auxílio profissional. Além disso, eu devo dizer, como pessoa que há mais de 15 anos se trata com psicólogo e com psiquiatra para depressão, ansiedade e pânico, eu me sinto ofendido. Eu me sinto extremamente ofendido. Porque pessoas que apenas estão com alguns problemas na vida, estão com algumas dificuldades, algumas tristezas, elas estão dizendo que o seu sofrimento não vale. Sabe? É tipo você falar que porque você tropeçou e você bateu a perna, você não tem o movimento das pernas, sabe? Você não consegue mais se mexer. E aí a pessoa que já nasceu com essa limitação, ela se sente diminuída. Ela se sente invalidada. Existem poucas coisas na vida que doem mais do que quando alguém não valida. Alguém invalida o seu sofrimento. Fala que aquilo que você está passando não é tão pesado ou não é tão difícil. E isso tem se tornado uma bolha terrível. Nós temos uma quantidade de influencers gigante, irresponsáveis, distribuindo o diagnóstico como se eles tivessem um conhecimento. A quantidade de coach, de treinador, de mentoring, que o pessoal chama, sabe? E de religiosos se metendo em assuntos que são da medicina. E na medicina eu conto também a psicologia, que é a saúde mental, é muito grande. E isso é um absurdo. E isso é um absurdo. No lugar de ajudar as pessoas a se tratarem e a conseguirem ajuda para prosseguir vivendo com mais qualidade e com mais felicidade, essas atitudes ocasionam sofrimento e inclusive podem indiretamente ser responsabilizadas por pessoas fazendo besteira, por pessoas infelizmente encerrando a própria vida, por pessoas em sofrimento profundo que não conseguem ajuda porque ninguém acredita nelas. Cara, depressão não é brincadeira. Depressão não é uma carteirinha, não é um time de futebol. Ansiedade não é brincadeira. Espectro autista não é brincadeira. TDAH também não é brincadeira. As pessoas sofrem muito com isso, cara. Elas sofrem um absurdo. E você simplesmente colocar no seu perfil que você tem algo quando você não tem certeza disso é irresponsável. Porque você vai passar uma mensagem para as pessoas que não é a correta, não é verdadeira. Você vai estar enganando outras pessoas. Tudo bem você perceber que na sua visão você tenha algumas características, você passe por algumas situações, você tem alguns tipos de emoções que são parecidos com pessoas que têm uma doença. Tudo bem, é o primeiro passo. Você precisa perceber que tem algo que não está funcionando direito com você para você poder buscar ajuda. Só que a partir disso, você precisa da ajuda de um profissional. Por que eu estou falando isso? Eu estou cursando psicologia agora. E a gente conversa muito com os professores na aula sobre isso. E é impressionante a quantidade de pessoas que estão fazendo o autodiagnóstico. É impressionante a quantidade de pessoas que ao invés de procurar um profissional formado e credenciado, inclusive isso é lei, tá? Se você não tem uma faculdade, você não tem uma formação, você não tem licença para tratar estas doenças. É ilegal. É crime. E a quantidade de pessoas que chegam falando que desistiram de procurar um profissional porque o coach falou que não precisa, porque o líder religioso, seja um pastor, seja um palestrante, seja um padre, seja um pai de santo, seja um rabino, seja qualquer coisa, disse que não precisava. Cara, nós estamos com uma crise de saúde mental assustadora no mundo. E tudo o que a gente não precisa é de pessoas espalhando desinformação e invalidando o sofrimento dos outros. Eu sei que muita gente que está me assistindo não fez isso por mal. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim porque você fez isso. Eu quero que você abra o olho porque isso está errado. Isso não é legal. Isso não está adequado. Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil procurar ajuda profissional. Todas as vezes que eu faço lives, eu abro espaço para as pessoas desabafarem sobre os problemas. E a quantidade de gente que eu escuto, crianças, adolescentes e adultos também, que gostariam muito de ter a consulta com psicólogo, com psiquiatra, que precisam de ajuda, não estão tendo. Eu compreendo totalmente isso. Porque, infelizmente, o mundo funciona com dinheiro. E se você não tem dinheiro, você não consegue ajuda na maior parte das vezes. Sim, nós temos o SUS, nós temos os CAPS, nós temos trabalhos voluntários, temos profissionais que fazem valores menores por consulta, mas muita gente não tem condição de pagar. E muita gente é menor de idade e os pais não estão nem aí. A pessoa tem 13 anos e fala para o pai que quer ir no psicólogo, porque precisa, porque está sofrendo, e o pai não se importa. O pai fala que é besteira, que é coisa da cabeça dele, que é preguiça. Eu sei que isso acontece, mas a solução não é espalhar desinformação. A solução não é autodiagnóstico. Isto é perigoso. Isto é muito, muito perigoso. Ninguém deve entrar em ondas e em modinhas. Porque saúde mental é uma coisa muito séria que traz sofrimento a muita e muita gente. Tá, pessoal? Então, por favor, não saiam falando o que vocês têm ou o que vocês não têm, se vocês não consultaram um profissional. Tá? Se vocês não consultaram um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista. Porque você pode ter uma coisa totalmente diferente e você não vai melhorar enquanto você não souber o que você tem, entende? Muitas vezes, o que as pessoas chamam de depressão não é depressão. É tristeza. E a tristeza faz parte da vida. Cara, se uma pessoa que você ama morreu, se você terminou um namoro, se você está infeliz na sua família ou na sua vida, é normal você ficar triste. Ao mesmo tempo, se você ficar nervoso quando tem que fazer uma prova, ou você ficar nervoso quando você tem que chamar alguém para um encontro, ou qualquer coisa assim, é normal você se sentir ansioso. Mas isso não quer dizer que você tenha uma ansiedade do nível que possa ser chamada de crise aguda de ansiedade. Que a sua ansiedade seja patológica. Que você precise tomar remédio para isso. Muitas pessoas falam que elas têm TDAH, mas eu estava falando isso com os professores da faculdade, e nem sempre, só porque você não consegue prestar atenção, ou você precisa ler de novo uma coisa para entender, você tem TDAH. Não! Às vezes você tem o que a gente chama da síndrome, né? Do pensamento acelerado. Que é o que tem acontecido com a gente por causa das redes sociais. A cabeça funciona muito rápido. Mas isso não é TDA. Eu quero deixar claro, são coisas diferentes. Ou sei lá, você é uma pessoa que não gosta de sair. Você não gosta de ir para a festa. Sei lá, você não gosta de sair. Você gosta de ficar em casa, de jogar, de assistir TV e tudo mais. Sei lá, assistir série. Cara, isso não te faz uma pessoa com fobia social, tá? São coisas diferentes. A gente tem que parar de banalizar os diagnósticos. Porque senão a gente vai ter uma quantidade muito grande de pessoas que vão começar a pensar que elas estão doentes quando elas não estão, quando é normal, quando é natural sentir isso. Tipo, quando acontece que a televisão, sei lá, tipo um fantástico da vida, faz uma matéria falando sobre uma doença. E a minha irmã, que é médica, ela fala que quando ela vai atender no plantão médico no outro dia, vem um monte de pessoa falando que tem essa doença. Porque aí é um pensamento de hipocondríaco. É o cara que acha que ele está sempre doente. Ele escuta um sintoma e ele sente. Mas, na verdade, ele não está doente. Então, tomem muito cuidado, por favor, pessoal. E busquem, por favor, busquem ajuda médica, busquem conhecimento, busquem literatura. Não é o Reels que o cara postou, o Stories que a pessoa postou, o TikTok que a galera postou, que vai te dizer a verdade, cara. Eu mesmo sei muito pouco. Eu estou no começo da faculdade de psicologia e apesar de estar há 15 anos com diversas patologias psicológicas e psiquiátricas, eu não sou autoridade no assunto. Busque quem sabe fazer direito. Busque as pessoas formadas. Da mesma forma, quando você tem uma dor de cabeça, você busca um médico. Quando você tem um problema na justiça, você busca um advogado. Se você tiver um problema de saúde mental e emocional, você busca um profissional da área. Você busca um psicólogo, um psiquiatra, um ideologista. Tá bom? Muito obrigado a todos por me ouvirem. Então, deixem nos comentários suas opiniões. Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!